Mas a ligação com o meu pai realmente, ela é uma coisa muito espiritual, ela é uma coisa de... Reencontro. É, eu acho que é um reencontro de alma, assim, eu até me emociono, porque eu não preciso falar nada pra ele. Ele me olha e ele já sabe o que eu passo, o que eu sinto e é igual. E aí as nossas conversas, quando a gente para pra conversar, elas são sempre muito produtivas e muito evolutivas, assim, na minha vida. Mas também tem horas que o silêncio, ele é muito sagrado pra nós dois. Sem dúvida. Meu pai, ele é um cara muito especial, assim, minha mãe também. Eu sou muito sortuda, eu não tenho filhos e também pretendo não ter. Tá. Mas se um dia vier adotar, eu quero poder ser um terço do que o meu pai e a minha mãe foram pra mim e pra minha irmã.